Um dia me falaram que a empreiteira é tudo assim mesmo, que eles não se importam com a gente, que eles só querem ganhar dinheiro em cima. Também falaram para eu tomar cuidado com os brasileiros aqui no Japão, para não acreditarem em tudo que dizem para mim, que a nossa comunidade aqui não é unida. Não é só dinheiro, não é só que deve mover as pessoas. Eu entendi que eu tenho uma missão. A minha missão é ajudar pessoas a transformar a realidade delas uma por vez, passo a passo, olho no olho. Nasce agora um novo conceito de empreiteira.